Dói, 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 o amor vai sofrer, o amor vai chorar Eu te dei amor, eu te dei carinho, eu te dei da rocha, te dei de espírito Eu te dei amor, eu te dei carinho, eu te dei da rocha, te dei de espírito Dói, 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 o amor vai sofrer, o amor vai chorar Dói, 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 o amor vai sofrer, o amor vai chorar Eu te dei amor, eu te dei carinho, eu te dei carinho Eu te dei amor, eu te dei спасибо pra você